Hoje iniciamos uma jornada culinária única pelo Paraguai, onde tradição e sabor se encontram em perfeita harmonia. Mergulharemos no mundo da gastronomia paraguaia, onde pratos como chipa, mate cocido, sopa paraguaia em beiju, vore-vore e outros são uma verdadeira combinações, que não só conquista paladares, mas também une pessoas em torno de uma experiência gastronômica inesquecível. Então convido vocês para assistirem junto comigo, primeiro episódio dessa série, onde iremos conhecer uma chiperia tradicional de Ciudad del Este, a Chiperia Miabuela. Essa aí é a Chiperia Miabuela. Então eles passaram, eles passaram, hein? Vamos lá. Estamos em cidade de Oeste, Paraguai, e vamos conhecer aqui a Chiperia Miabuela. Chiperia é onde se vende chipa, que é um produto tradicional do café da manhã paraguaio. É como se fosse um pão deles, assemelha um pouco um pão de queijo. A chiperia é um pão tradicional originário do Paraguai, conhecido por sua textura única e sabor delicioso. Além dos ingredientes básicos, como polvilho doce, queijo e ovos, algumas variações dessa iguaria incluem farinha de milho e anis, que conferem características distintas e um toque especial ao sabor. Oi, bem. Eu já tenho aí essa explicação do que é a Chiperia, que vocês viram aí. E estive aqui recentemente, há um mês atrás. Vim nessa chiperia, ela fez parte de um vídeo em que o tema não foi a chiperia, sim a Cidade do Oeste. E agora a gente vai fazer um vídeo específico dela. Vamos lá e vamos mostrar. E aí Esse é o que? Esse é chiba também. Mas é de queijo. Então é uma desta, uma de queijo e um deste. É de carne? Carne. Toma o mate? Toma o mate cozido com leite. Toma o mate. Eu não quero amar. Não, eu não quero ir. Obrigado. Obrigada. Bom, e lá vou agora comer minha chipa tradicional, pedi uma chipa com queijo e uns salgados O que eu queria comentar é que hoje é domingo, então aqui fecha meio dia, já são 11h40, então eu já peguei no final mesmo do dia Então por isso que deu a impressão de estar meio vazio, mas esse aqui é bem cheio, bem cheio, você vê que vinha aqui cedo É bem movimentado, tem muito turista Aqui está a... vamos começar aqui com essa panada Aqui é diferente da panada argentina, mas é diferente Mas é muito bom, estranho Passa bem veluzada Caiu Vem também um coxido, que é o mate cozido com leite, esse aqui é o mate cozido com leite O preparo tradicional do mate coxido é bem interessante Ele é feito a partir das folhas secas da planta de erva mate, conhecida como yerba mate Que é misturada com açúcar e queimado no carvão e brasa Apos à mistura e acrescido água quente é filtrado para ser extraído O mate cocido E de acordo com o gosto de cada um, o mate cocido pode ser acrescido de leite Isso aqui é maravilhoso Isso aqui é maravilhoso Isso aqui é maravilhoso É muito dramático, fica muito bom mesmo A massa bem veluzada A carne tem aqui mais salsa E essa aqui é a chifa tradicional A chifa é, tradicionalmente, consumindo café da manhã E existe muitas chifas, chiferias por aí Quem sabe algum, ainda não sei se eu consigo Mais tradicionalmente, consumindo café da manhã Mais tradicionais, aquelas mais conservadoras mesmo Bem raiz E existe cidades aqui, aqui no Paraguai Que são conhecidas como cidades da chifa, da chifa É uma coisa que eu pretendo fazer no futuro Eu tenho a impressão que ele tem um pouco de água doce Tem alguma Alguma erva que eles inserem na massa Não sei se ela diz, erva doce Lembra Se você souber qual é essa, coloca aí embaixo E tem também a que vem com queijo, né Que lembra da esponjinha com queijo Tem alguma erva que eu não sei se eu quero mais Eu estou lá, para o próximo Então, vocês acham personally detective em ir O chat Eu e também Que lembra da esponjinha com queijo Tem alguma coisa que você falou Tem alguma coisa que você teve que fazer Tem alguma coisa que me espelou G you V 61 O Seja Tira Con V Então, vou levar uma dessa aqui pra minha casa Que é uma Que você come pra comer em casa, não tem outras aqui, ó Se quiser também tem muita Que se consome muita yerba mate Aqui tem os doces, opções dos doces, se você quiser Vamos lá pagar agora Então, vou só mostrar aqui Na frente tem uma igreja muito bonita Interessante que em todo Em vários locais aqui no Paraguai Vende o pessoal preparando tererê, ó Mais ervas Aqui é o carrinho da Fiperia, minha boa Ali é o pessoal preparando E aqui, acho que pariu